Jornal da Manhã. Debate dos comentaristas, o Galo tá de plantão, departamento médico Sarávia, não treinou de novo, pode ser desfalque no time do Galo, Nath Fiusa, qual que é o tamanho da preocupação? Qual que é o tamanho da ausência? Tem um lateral direito, de ofício, que não desperta tanta confiança que é o Mariano, vai improvisar, não vai improvisar e repito, se não tem o Sarávia, qual o tamanho do prejuízo, Nath? Ah, o prejuízo é grande, em especial por causa do adversário, né? A gente sabe, o Fluminense é uma equipe que tem o John Arias pelo lado direito, o Kevin Serna pelo lado esquerdo do ataque, ou seja, é um atleta que vai preocupar o lado direito da defesa do Galo, o Sarávia é quem melhor, apoia quando tem um espaço, mas quem melhor tem eh defendido como lateral no Atlético, Milito desde o início do seu trabalho, já tentou aquela linha de três, o Fux fez essa função por um tempo, né? Em algum momento eh na hora de atacar, saia jogando como um zagueiro, na hora de defender fechava uma linha como um lateral, Fux tentou fazer isso algumas vezes, em maior parte das oportunidades não foi tão bem, corria pra trás sempre, sempre atrasado com relação aos atacantes, o que é natural, porque os atacantes sempre vão ter vantagem na velocidade com relação ao zagueiro, então por tudo isso, pelas características do Fluminense, a velocidade que o Fluminense tem no seu setor ofensivo, o fato de que o reserva imediato da posição fisicamente deixa muito a desejar e será um jogo muito físico e se você não optar por ele, você terá que necessariamente improvisar, esse é o tamanho do desfalque do Sarávia, se improvisa um zagueiro, fica a preocupação na agilidade, na velocidade pra recompor, se improvisa um meio campista, um volante, como até os nossos ouvintes deram aqui eh a opinião, né? A alternativa de seu franco, aí você vai ter que desconfigurar um outro setor do time que já estará mexido, fica a expectativa, se o Batalha vai jogar nesse meio campo, eu assim como o Edu, penso que sim, até disse na transmissão do jogo contra o Bahia, que pra mim o Batalha estava jogando como volante, pra já ir se adaptando de novo, pra já ir pegando o ritmo, por isso até não foi poupado, e aí se você tira o franco, é mais uma perna mexida nesse time, e o meio campo a gente sabe é muito importante pra congestionar, pra tirar os espaços do Fluminense, pra fazer a bola chegar até o Hulk, até o Scarpa, até o Paulinho, então é um prejuízo grande, tomara, né? Que o Sarávia se recupere a tempo, às vezes não treinou hoje, é preservado, amanhã acorda melhor, mas assim, no final das contas, se o Sarávia estiver fora, a estratégia do Milito pro jogo contra o Bahia acabou sendo muito ruim, porque ele não conseguiu vencer o jogo com os reservas, precisou usar os titulares, mesmo assim não surtiu efeito e ainda pode ter perdido um cara importante. Ô Edu Panze, eu questiono sobre o Mariano no grupo, porque você tem um jogador que não é barato, Mariano veio aí como uma contratação importante, já teve renovação de contrato, na hora que você precisa, na hora de usar, não pode usar porque não tem confiança, Edu? É, eu tenho, eu escalaria o Mariano, numa ausência do do Sarávia, faz efario simples, eu tenho lateral direito no elenco, eu vou de Mariano, agora eu eu acho que o Sarávia vai pro jogo, tá tendo um descanso muscular ali e no final das contas vai acabar jogando, é um jogador importantíssimo nesse sistema do Milito, principalmente no jogo sem a bola, o Atlético marca de maneira individual e geralmente o responsável por marcar o cara que carrega a bola ou o cara do passe do adversário é o Sarávia, poderia fazer sim uma marcação individual no Ganso, que vem fazendo uma ótima temporada, então é uma ausência pesada caso aconteça, mas eu repito, eu ainda aposto na na presença do Sarávia nesse jogo, mas se não jogar, iria de Mariano, mexeria o menos possível, você já tem que mexer na defesa tirando o batalha que hoje é o seu melhor zagueiro, mas que é volante de origem, então joga o batalha de primeiro volante, mantém o Fux como dupla do Alonso, não mexeria no Franco no meio de campo também, porque ele é a intensidade desse meio de campo, na ausência do Zaratio, cara, você já tem que mexer na equipe, aí você perde o seu lateral e é uma ausência enorme caso aconteça, você vai mexer ainda mais? Não, faz o simples, joga com o Mariano, tá aí no elenco, a experiente, conhece o Fluminense, o Maracanã, sabe jogar Copa Libertadores, eu iria de Mariano, mas o Sarávia vai jogar, viu Tiago? Olha, olha, é informação ou sensação, opinião? Não, é um machismo. Nath Fiusa, o Cássio falou ainda há pouco no Rádio Esportes e assim como Matheus Pereira, tirando a responsabilidade de cima do Seabra, esse discurso é aquele discurso de retórica ou você percebe sinceridade e é um sentimento do grupo do Cruzeiro pra brindar o seu treinador? Olha Tiago, por mais que a passa aqui algumas especulações e eu já questionei aqui no microfone da Itatiaia em algum momento, é o impacto que aquele áudio do Pedrinho possa ter tido no grupo, no sentido de uma pressão em cima do Seabra pra escalar os jogadores que tinham acabado de chegar, às vezes até o próprio Seabra entendendo que eles ainda não estavam prontos pra estar no time, mas a gente fica no campo da possibilidade, né? O que a gente tem de concreto é que pelo menos no discurso os atletas todos apoiam muito o Seabra e eu acredito que haja verdade nisso porque em outras oportunidades o próprio Cássio, o próprio Matheus Pereira, já disseram, né? Como o Seabra é um pilar importante desse trabalho do Cruzeiro. Agora, se eles realmente acham que o trabalho do Seabra precisa ser respaldado, deve ser respaldado, deve ter continuidade, eles precisam fazer a parte deles, porque sem o resultado na Copa Sul-Americana, o Seabra não vai ficar. Seabra merece o crédito do grupo, Edu? Sem dúvida. O Cruzeiro tá nessa fase da Sul-Americana, tem muito do Seabra, o Cruzeiro ainda briga por G6, G4 no Campeonato Brasileiro, tem muito do Seabra e tem muito do grupo. Passou por um momento, está passando por um momento de oscilação e o Seabra precisa ser cobrado, acho que ele foi muito mal no jogo contra o São Paulo, assim como muitos jogadores foram mal também na partida contra o São Paulo e tem muito jogador vivendo um momento ruim com a camisa do Cruzeiro. Futebol é coletivo, se o coletivo tem problemas, a parte individual também vai ter e vice-versa. Então a cobrança tem que ser geral, não adianta focar no treinador que é jovem, eu sei que faz diferença, talvez essa pressão pela utilização dos reforços. O Seabra tenha cedido por ser ainda jovem, por estar começando, algumas alterações demoram mais, você chega no vestiário tem um Wallace lá, você fala, você vai ficar, você não volta pro segundo tempo? Talvez a inexperiência, a juventude, vamos dizer assim, do Seabra no cargo de técnico do Cruzeiro tenha pesado nisso tudo, mas eu confio muito no trabalho dele, acho bom treinador, promissor e se o Cruzeiro passa por um mau momento, não é culpa única e exclusiva do Seabra, tem que dividir essa conta, Thiago. Boa, é opinião pra você no debate dos comentaristas no Rádio...